É o crime, sô. Viagem de aliminoso. Como é que é? Não entendi. Uma viagem de aliminoso. Por quê? Porque aqui é o crime, sô. Dá licença. É o crime que comanda? É nós mesmo. BH é nós, sô. É praça 7, mano. Onde você arruma essa arma de brinquedo? É o crime. É um crime com arma de brinquedo? É isso mesmo. Não tem nem artigo pra me assinar, não, sô. Não assina nem 14, não. Arma de brinquedo, não assina nem nada, sô. Você tem certeza da impunidade? Eu sei que eu tô preso aí no 5-7, isso, entendeu? Uma arma de brinquedo não vai dar nada pra mim, não, sô. A reportagem da Itatiaia vai conversar aqui com outro menor aqui. Ele tava dirigindo o carro. Como é que é? O bagulho é doido, sô. Eu sou representante ao crime, tá ligado? Nós não deixamos que eu desresar. Você é bom piloto e foi apreendido. Como é que foi isso? É, deu sorte que acabou a gasolina lá. Nós tive que parar lá e lá no viaduto eu passei e foi 200. A vítima teve que ensinar a dirigir o carro automático? Teve que ligar, só. O resto nós faz. Eu sou é de menor, sô. Dá nada pra nós, não, sô. Aí, ó. Tão de multa que você vai ter que pagar aí o vacilão. A reportagem da Itatiaia vai conversar com outro menor aqui. Qual que é a sua participação? Participação. Não tive participação nenhuma no crime, não. Mas eu sou é bandido mesmo, sô. É o processete, sô. Isso aí, ó. Pra dar declarado isso. Eu sou é bandido mesmo. E nós meteu. Eu falei, ah, persa mesmo, sô. Nós vai roubar quando... Daqui três meses nós tá na rua e tá roubando de novo. Nós nunca para, não, sô. Nós só dá um tempinho, sô. Pra esfriar a cabeça, nós é bandido, sô. É processete, sô. Aqui nós não tiremos 12 mil por dia, não. 12 mil reais por dia? Nós vende droga, nós rouba. Rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro. É só de Mercedes pra cima. Ascentação. É nós, né? É o crime. É o crime. Não é ostentação, não. É o crime. Eita, que o Girona tá na rua de novo, sô. Vou pagar pelo que eu não fiz, mas tá de boa, sô. Só queria mandar um sal pra minha coroa, a Débora lá no Sonarco, lá, ó. Rebelião Santa Terezinha, quem puxou, põe nós, sô. Foi eu que arrumei aquela rebelião lá. Eu fugi lá, foi hoje, já tá de Mercedes de novo. Eu fugi, foi hoje, né? Santa Terezinha, lá no Urto, lá, sô. É o crime. Você também fugiu? Eu não fugi, não, né? Só ele. Só você que fugiu lá, né?